Pim, pim Olha que coisa mais linda É mais cheia de graça Ela menina Que vem e que passa Num doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que poema E a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ai, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Olha que coisa mais linda Que cheia de graça Ela menina Que vem e que passa Num doce balanço Aminho com o mar Aminho com o mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado Aminho com o poema Que amou essa caspina De eu passar Ah, porque estou é sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Ou quando ela não O mundo se passa O mundo sorrindo Se enche de graça E fica de amor A beleza que não é só minha A beleza que não é só minha A beleza que não é só minha Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, é a beleza que existe A beleza que não é sozinha Que também passa sozinho Ah, se eu sou esse Enquanto ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Obrigado!